Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um dia de produção de eletroblocks. Hoje a gente vai produzir plaquinhas de circuito, meu povo. Hoje vai sair, vai sair produto aqui dessa mesa, pois é. Vamos produzir os eletroblocks hoje e vocês vão me acompanhar. O que vamos fazer no dia de hoje e no que consiste fazer essas plaquinhas? Primeira coisa, se tu não conhece os eletroblocks, Instagram dos eletroblocks, entra lá, dá uma fuchicada e entenda o que é este projeto maravilhoso, ok? Eu estou produzindo o hardware dos eletroblocks e quando eu digo produzindo, é produzindo mesmo, é tipo soldando mesmo, né? O que a gente tem aqui hoje é resultado de um projeto de hardware, onde a gente elaborou o circuito, a lógica, depois a gente fez o design da PCB e depois a gente colocou tudo isso em um software de desenvolvimento e daí a gente fez todas as ligações e produzimos a placa muito, muito bonita lá e desenhamos todas as trilhas, selecionamos todos os componentes. Essa parte é difícil, tem que ficar ligadão ali em qual componente que tu vai utilizar, em qual componente que tu vai selecionar, porque a vida tem tretas, entendeu? Esse mundo de selecionar componentes eletrônicos é um mundo cheio de ciladas, porque você pode selecionar um componente eletrônico que não tem disponível para você comprar depois. Nada de cair nas ciladas do inimigo, selecione componentes corretamente, essa é a dica que eu posso dar para vocês no dia de hoje. Estou um pouco, eu estou muito ansiosa, porque esse momento é muito importante, é de uma responsabilidade muito grande da minha parte fazer isso daqui, porque é a primeira vez, gente, que eu chego nesse momento aqui de montar as plaquinhas e fui eu que fiz todo o resto. O último protótipo que a gente montou aqui juntos não tinha sido eu que tinha desenvolvido o projeto de hardware, ou seja, quando deu erro eu não fazia ideia do que estava acontecendo, fiquei levemente desesperada, vocês assistiram tudo, vocês estavam aqui acompanhando os momentos, né? Então, esse momento aqui é especial, porque é a primeira vez onde quando alguma coisa não der certo, a culpa vai ser inteiramente minha, mas também quando alguma coisa não der certo, eu tenho mais conhecimento do que está acontecendo para conseguir entender o que está acontecendo. Bora lá então, eu vou mostrar para vocês o que eu já montei, tá? Eu já montei a plaquinha do LED, a plaquinha do Buzzer e a plaquinha da Energia aqui. Gente, se eu pudesse ter um bloquinho favorito, ele seria o da Energia nesse momento, mas é errado ter um bloquinho favorito, porque é errado uma mãe escolher apenas um filho para amar. Então, dá uma olhadinha nesse chuchuzinho. Eu não consigo me conter, sabe? Dá uma olhadinha nesse chuchuzinho. Tá lindo demais. Ah, isso aqui é um bloquinho azul, tá? Tipo, o oficial da Energia não é um bloquinho azul, é um bloquinho vermelho, mas é porque eu não tenho disponíveis bases vermelhas para fazer os protótipos aqui. Eu só tinha essa daqui que eu roubei de outro bloquinho que eu tinha aqui em casa. Então, assim, é vermelho na verdade, beleza? Mas eu precisava verificar se ele ia entrar certinho, ia entrar certinho, ia entrar bonitinho. Ele está sem os ímãs também, né? Que ainda vão vir ímãs. Mas já dá para testar, já dá para usar. E aí eu fiquei muito feliz, gente, porque o projeto da Energia, quando eu comecei a elaborar os circuitos, a estudar mais sobre os circuitos para conseguir de verdade projetar, o da Energia é o que mais me deixava insegura, porque, sei lá, né? Vai que explode tudo. Tipo, é isso que eu pensava antes, né? Vai que eu faço um circuito e, sei lá, está errado, né? Mas estudei bastante e observar isso aqui nas minhas mãos é um grande avanço para mim, assim, que realmente não fazia ideia de como fazer isso e conseguir construir um projeto robusto e que funciona e que não mata ninguém. Cara, isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante para mim. É muito legal. Os outros dois bloquinhos, então, LED e Buzzer. Esses bloquinhos, eles estão muito pequenininhos, gente, sério. Eu, real, tipo, quando eu comecei a desenvolver, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade nos eletrobloques era de deixar os bloquinhos pequenos, porque como não era a gente que estava desenvolvendo o hardware, então sempre quando a gente pedia para o pessoal lá, a gente tentava fazer aquelas conversas marotas, tipo assim, gente, será que dá para fazer do nosso jeito? Então, daí sempre vinha uma coisa assim, ah, acho que do jeito de vocês não dá, acho que do jeito de vocês é ruim, acho que do jeito de vocês dá trabalho, a gente não quer fazer. E daí sempre vinha alguma coisa para falar, alguma coisa para impedir que a gente fizesse os bloquinhos. No design que a gente queria, no formatinho exato que a gente queria, no tamanho exato que a gente queria e da carinha, tipo, com as escritas e os baladudinhos, exatamente como a gente queria. Sempre vinha um problema. E o meu objetivo pessoal era de que quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento de hardware era que eu construísse um bloquinho tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que o Eduardo ia olhar para mim e ia dizer assim, Júlia, esse bloquinho aqui, será que dá para fazer maior? Porque ele está tão pequeno que está ruim. E eu consegui atingir este objetivo no dia que eu fiz um bloquinho desse tamanho aqui. E esse daqui é o LED e ele ficou muito legal nesse tamanho aqui, mas nesse mesmo tamanho aqui eu fiz o bloquinho do interruptor. E ficou péssimo, porque ficou muito pequeno. Então, ele ficou tão, tão pequeno que chegou a ficar ruim para ser o interruptor. E a gente teve que daí mudar e a gente colocou o interruptor nesse tamanho aqui. A palquinha do interruptor está dando problema, beleza? Daqui a pouco eu falo para vocês o que está acontecendo. Foi uma falta de visão aí da minha cabeça de iniciante em projeto de hardware que desenhou os pads errado e mandou produzir errado. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Está tudo certo. Na verdade não está, eu fiquei bem triste. Ontem à noite estava bem triste, mas hoje já estou superando, entendeu? Que a gente vai ter que refazer esse daí. Mas está tudo certo. Os outros estão funcionando por enquanto. Vamos fazer o do motor porque, de verdade, eu não sei se o motor vai funcionar ou não. Então vai ser maravilhoso ter esta alegria ou decepção junto com vocês. Bom, vou botar vocês aqui, porque eu acho que aí vocês conseguem ver bem o que eu estou fazendo. Dá para ver? Está enxergando? Está bom aí? Ó, daí eu posso também dar um zoom aqui. Vocês olham minhas mãozinhas trabalhando. Vamos começar a soldar o motor. E eu vou também falando para vocês aí mais ou menos o que eu estou fazendo e como é que eu estou fazendo. Ah! Quero mostrar para vocês uma coisa antes, enquanto o meu ferro de solda esquenta. Agora eu tenho uma máquina de solda. Isso é muito bom. Muito feliz. Eu estou muito feliz que nós conseguimos conquistar uma estação de solda e retrabalho. Então eu tenho um soprador térmico. Eu tenho um ferro de solda. Isso é muito profissional. Eu sempre quis ter um desses. E agora eu tenho. Ha, ha, ha. Só mais legal do que a estação de solda é a minha pinça profissional. Foca, meninas. Foca na pinça. Puts, isso aqui é muito lindo, gente. Sério, é um. E não só para fazer poses e fotos lindas para Instagram dos Eletroblocks, o qual você pode seguir. Faça o favor, né, de acompanhar o projeto de pertinho lá. Mas também porque ela é muito, 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 muito útil. Eu vou selecionar os componentes para o buzzer. E vamos começar a selecionar os componentes. Então aqui no computador eu gosto de deixar o projeto. Assim eu consigo ir vendo os componentes também. E às vezes se eu tiver alguma dúvida. Como é a primeira vez que eu estou montando aqui. Às vezes pode gerar alguma dúvida ali. Qual é o pad que bota o quê. Assim eu diminuo bastante as chances de eu fazer uma cagada, né. Não posso fazer cagadas. Essas coisas aqui precisam funcionar. E aqui estão os componentes eletrônicos. Eu separei todos eles aqui. Parece pouca coisa, né. Tipo, numa caixinha aqui a gente consegue botar tanta coisa. Mas é porque os componentes eles são muito pequenininhos mesmo. Tem um aqui que eu já botei porque eu estava gravando outro vídeo para vocês. Eu gravei um vídeo de como que eu fiz essa paradinha aqui, ó. Que é um papa fumaça. Ele come a fumaça para ela não vir no meu nariz. Porque se eu papar essa fumaça, vai dar ruim. E eu vou morrer. E eu não quero morrer. Então, fiz um papa fumaça para impedir que eu morra, né. Vamos lá. Os resistores estão aqui. Eu estou muito orgulhosa do projeto de hardware do motor. Eu nem sei se ele vai funcionar e eu já estou orgulhosa. Porque eu tive que... Porque a gente desenvolveu uma técnica para conseguir dissipar o calor pela placa. Porque, tipo assim, quando o motor estiver sob estresse, assim, estiver carregando alguma coisa muito pesada. E a gente pretende que esse motor dos eletrobloques realmente carregue coisas bem robustas, né. O que acontece é que o transistor desse motor, ele pode sofrer bastante com isso. E pode aquecer. Então, selecionar esse componente corretamente e também utilizar uma maneira ali de dissipar esse calor pela placa para que, de verdade, a gente não consiga sentir calor quando a gente pegar nesse bloquinho. Foi uma coisa bem difícil de encontrar, assim, como que a gente ia fazer. E a gente desenvolveu uma técnicazinha muito show para fazer esse calor se dissipar pela metade da placa, assim. E eu estou doida para testar, tipo, para realmente botar esse motor em cima de muito estresse e ver se vai esquentar ou não. Porque a ideia é que não esquente, entendeu? A ideia é que ninguém consiga nem perceber que está passando calor por essa placa. Eu gosto de deixar as coisinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu gosto de colocar os componentes aqui num pratinho e deixar todos eles aqui antes de começar a montar. Para mim fica mais fácil, mas cada um se ajeita e se arruma aí do jeito que acha melhor para montar. Então eu boto aqui, ó, os componentes aqui e depois é só pescar daqui e começar a montar. Gente, vocês gostariam de receber um vídeo mostrando como que eu faço a solda? Tipo, dando diquinhas de soldas para vocês? No começo do ano eu também não conhecia, não sabia muito bem das técnicas de como fazer. E eu aprendi bastante para poder fazer os eletroblocks. E acho que eu já soldo componentes SMD num nível suficientemente show a ponto de conseguir ensinar alguém a fazer isso. Se vocês nunca fizeram e têm interesse em saber, por favor, né? Bota aí nos comentários que daí eu faço um vídeo ensinando. Mas também daí se todo mundo já souber o que é, como é que é, como é que faz as coisas, também talvez seja só um vídeo inútil para ser falado, né? Daí se vocês me dizem se vocês têm interesse ou não. Estou quase terminando já as novas placas. Esse novo projeto de hardware que eu fiz, eu me dediquei bastante em diminuir a quantidade de componentes eletrônicos comparado ao último projeto. Por vários motivos, né? O mais óbvio deles é a questão de custo, né? Mas deixar o circuito mais enxuto possível facilita bastante quando vai dar manutenção, né? É um pouquinho, às vezes, difícil da gente pensar nele, né? E elaborar ele. Normalmente fica um pouco mais difícil de ter os insights e a gente acaba tendo que fazer bastante cálculo para fazer as coisas darem certo de verdade. Mas vale muito a pena, sabe? O tempo investido e a dedicação para deixar o circuito mais enxuto, mais robusto, reaproveitar os componentes que tu já usa no projeto. Nossa, esse tipo de coisa faz muita diferença. Bom, todos os componentes estão devidamente colocados. Antes de... Falta, na verdade, o conector do motor ainda. Mas antes de terminar, eu gosto de colocar um pouquinho de soprador para garantir que está tudo bem certinho. Como eu estou soldando a mão, às vezes, fica tipo uns pedacinhos de solda para cima e eu gosto que eles fiquem bem baixinhos, né? Vou mostrar para vocês pertinho como fica mais bonito. Não sei se vocês conseguem perceber muito bem aí pela câmera, mas olha só, aqui tem uma solda um pouquinho para cima. Aqui também ficou um pouquinho mais saltadinho. Então, para deixar bem lisinho, eu gosto de derreter no final com o soprador térmico para que fique bem bonitinho, tudo bem para baixo, né? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir ver o componente assentando ali depois que ele estiver bem quente. Ó, começou agora. Ó, opa, opa, opa. Isso aí. Perfeito. Vou passar um pouquinho aqui nos pads também desse daqui para ficar bonitinho. Prontinho. Agora sim, agora está bonitinho, redondinho, uma solda maravilhosa. Focando, birira, está focando, aí é assim que ficou. Essas manchinhas amarelas, então eu sempre acabo tirando depois e limpando a plaquinha. Isso não traz nenhum problema não, mas é porque como nos eletroblocks a placa fica exposta, né? Ela é parte do nosso produto. Não gosto de deixar esses amarelinhos à mostra, não. Gosto de deixar a placa bem limpinha, que eu acho que fica mais bonitinho, né? Mais apresentável. Esses amarelinhos, ele acaba acontecendo por conta do fluxo de solda que tem no estanho. Então, quando a gente coloca o ferro de solda ali, quando derrete o estanho e tal, ele acaba liberando esse fluxo de solda, que é super importante para ajudar a gente a conseguir soldar as coisas certinho, né? Mas ele também acaba manchando e vira como se fosse uma resinazinha assim em volta dos componentes. Mas é bem fácil de tirar. Prontinho, agora tá bonito. Ok, tá faltando ainda os conectores. E esse conector aqui a gente ainda tá testando para ver qual que vai ser realmente o oficial. Então eu vou pegar um que eu tenho aqui, que a gente imagina que vai ser uma boa estratégia. E vamos ver se vai funcionar, se vai ficar legal, se não vai ficar legal. Vamos ver, né? Primeiro eu vou colocar os conectores. Ok, uma pausa na produção dos circuitos para me apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje. Quem tá patrocinando esse vídeo é a PCBWay. A PCBWay não tá só patrocinando o vídeo de hoje e apoiando o conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, mas também tá patrocinando todas as placas que a gente utilizou agora nesse novo lote protótipo dos eletroblocos. O nosso último protótipo já tinha sido construído com eles, a gente já tinha adorado a qualidade, o serviço que eles oferecem, e agora a gente conseguiu construir essa relação de parceria, onde eles estão aqui junto com a gente, torcendo pelos eletroblocos e dando muito suporte para esse projeto sair do papel. A gente que tá produzindo hardware aqui no Brasil sabe que a nossa situação, principalmente para protótipo, não é uma das mais favoráveis. Então a PCBWay consegue entregar um excelente custo-benefício. Então com 5 dólares tu já consegue aí pedir as tuas primeiras placas de protótipo. Quando eles mandaram as placas dos eletroblocos, eles me mandaram também um pingente que eles fizeram em comemoração aos 6 anos deles, e eu tava louca por esse pingente, vocês não têm noção, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Enche os olhos, assim, vê um negócio tão bem feito e tão bonito, assim. Ele acende, tem LEDs aqui atrás, só que eu não tenho ainda pilha, eu vou comprar a pilha e eu mostro pra vocês depois em outro vídeo como que ficou. Além de já ser fã do trabalho deles, receber esse presente aqui foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque lá no site deles tem como resgatar com pontos, né, alguns pingentes. Eles fazem todo ano pingentes de Natal e pingentes do aniversário deles, e eu tava doida por um desses aqui, eu ainda não tinha pontos o suficiente pra resgatar, e eles me mandaram de presente, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Isso daqui é um trabalho impressionante mesmo, porque desde que eu comecei a projetar hardware, eu comecei a verificar que fazer esse tipo de coisa que não é fácil, e eu quero evoluir as minhas habilidades a ponto de fazer coisas tão bonitas quanto isso daqui. Nessa parte, deu algum tipo de problema no meu microfone, eu não consegui o som dele, então eu vou narrar aqui pra vocês. Eu conectei o meu bloco de energia no meu computador e coloquei o motor, e testei. E o resultado foi que não funcionou, daí eu fiquei bem confusa, porque, poxa, deveria ter funcionado. Aí depois eu analisei melhor ali a plaquinha e descobri que eu tinha ocasionado um curto-circuito em um dos capacitores, e daí eu fui pra um segundo teste. Bom, vocês conseguem observar que ele tá girando bem devagarinho, né? Eu acredito que isso seja por conta da relação do transistor e do resistor que eu utilizei aqui. Então, isso é uma coisa que vai ficar em aberto por enquanto, porque eu vou refazer o cálculo ali do transistor e do resistor, que tá aqui atuando em cima desse motor aqui, pra poder melhorar essa velocidade. Depois eu posso trazer também atualizações pra vocês, mas o mais importante é que o circuito, ele tá funcionando. Isso é muito legal. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia aqui de trabalho. A produção dos eletroblocos só começou, então tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês ainda. Fiquem ligados por aí, que provavelmente eu vou voltar com uma certa frequência, porque temos bastante coisas aqui pra compartilhar com vocês. E vamos continuar conversando sobre esse assunto de produzir hardware e tudo mais. A caixa de comentários está sempre aberta pra gente trocar aí umas ideias. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tá, queimei meu dedo! Pra quê? Merda! Música Música Obrigado.